Te juro, não tem nem notificação, beleza? Não tem problema não, eu coloquei para a aula de hoje, porque daí eu vou deixar o horário para vocês fazerem, mas se quiser entregar amanhã não tem problema não. E aí, uma questão, na verdade, você pode até dar uma olhada na legislação aí hoje, e daí você entrega amanhã, não tem problema. Então, de fato, o que eu quero é que a gente entenda mais ou menos quais são as características que são criadas para a nossa região. O livro traz bastante coisa importante, mas eu acho que a gente tem que se basear e tomar um pouco mais de ciência do que nós temos aqui para nós. Então, eu coloquei, de fato, algumas características específicas da nossa região, mas aí eu peço para vocês fazerem uma atividade no final. Ah, já tem gente entrando aqui, Juliano Orbach. Beleza. Então, teoricamente, a gente trabalha suinocultura e ave, e aí a gente vai trabalhar agora na sessão 4.1, a introdução à avicultura de corte e os aspectos gerais de criação. Então, às vezes a gente vai falar, de fato, algumas questões relacionadas à avicultura, e nem sempre nós vamos falar tão especificamente, porque hoje é só uma parte introdutória, tá? Mas, na maioria das vezes, para a aula que vem, a gente vai falar das características mais específicas, ok? E aí, teoricamente, no final, a gente fala, vocês vão falar aí sobre as características mais legislativas, no caso, né, que envolvem legislação com relação à distância de galpão, distância da área urbana, enfim, essas características que nós precisamos, porque, teoricamente, a gente não pode ter um galpão e um aviar dentro da cidade, né, em função das legislações vigentes que nós temos, tá? Então, é importante que a gente saiba essas características, de fato, tá? Então, dentro de um contexto geral, eu acho interessante mostrar para vocês algumas questões relacionadas à ano, tá? Então, se vocês observarem aqui, isso aqui é o custo de produção de setembro de 2020, né, é a coisa, assim, o que mais eu achei atualizado dentro do contexto geral, e vocês percebem aqui, com relação aos últimos 12 meses, né, a evolução que nós tivemos aí no índice de custo de produção de frango, tá? Aqui tem o de suínos também, mas se a gente for analisar aqui, a questão do frango subiu muito ao longo dos 12 últimos meses, tá? Isso é no setembro de 2020, então, teoricamente, ainda pode estar tendo um aumento, né, evidentemente, em função do preço do milho, preço da soja, isso pode estar influenciando, e olha só o que nós tivemos de aumento com relação ao custo de produção de frango no ano, né, mais de 27% de aumento no custo de produção. Esse ICP do frango aí, o índice de custo de produção, é um índice que foi criado pela Embrapa, né, e ela que vem acompanhando isso. Então, ao longo do mês de setembro, por exemplo, nós tivemos um aumento aí de 6,88% no custo de produção. Então, o livro de vocês, às vezes, traz algumas informações que são interessantes, naquele período onde ele foi desenvolvido, traz aquelas características. Mas eu acho importante que a gente visualize essas características no momento atual, tá? Então, quando a gente for falar, sempre que for falar sobre qualquer tipo de atividade que vocês forem falar, de fato, e forem falar das características de produção, de quanto produz, da mercado externo, exportação, importação desse produto, é importante vocês coletarem dados e informações anuais, principalmente mensais, se você conseguir diário e melhor ainda, tá? Então, procurem sempre dados e bases informativas, IBGE, por exemplo, a Embrapa, que traz muitas características, né, nesse caso nosso aqui, Embrapa, Suínos e Águas, traz muita informação legal, a Conab, tá? A FAO também traz muita informação interessante. Então, procurar essas informações para esses sites, de fato, que são, na maioria deles, governamentais e que trazem informações que realmente caracterizam o que está acontecendo no mercado, tá? Então, eu procuro sempre trazer informações novas para vocês, para que a gente evite falar o que não está acontecendo no momento, tá? Talvez no mercado anterior ou há anos atrás não tivesse acontecendo isso, mas a gente precisa estudar e visualizar o que está acontecendo agora, né? Dentro desse contexto, né, eu já trago aqui um site para que a gente consiga discutir algumas questões, visualizar algumas questões de fato. Esse avicultura.info, ele traz muita característica informativa aí, traz muita informação que a gente consegue visualizar e eu acho interessante, né, de fato, que a gente visualize esses sites. Então, olha só para vocês verem, né? É custo de produção de frangos de corte cai em 30% nos últimos 12 meses. Olha só, né? Acho que é isso que vocês estão vendo aí, né? Só me confirma, é isso mesmo, né? Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se eu acesse. Isso aí mesmo. É isso mesmo. Beleza, beleza. Então, teoricamente, em julho de 2017, nós temos uma informação que o custo de produção caiu 30%, né? E eu acabei de falar para vocês que no ano atual, né, que nós estamos vivendo hoje, nós temos totalmente o contrário, nós temos quase 30% de aumento no custo de produção. Então, teoricamente, por isso que eu digo para vocês, e eu sempre trago essas informações, é muito importante que nós, de fato, façamos aí uma leitura do que é que estamos vivendo ao longo dos anos e tenhamos esse conhecimento, de fato, do que é que nós estamos vivendo. Então, aqui ele também fala sobre o ICP, que é o índice do custo de produção, ele foi criado pela Embrapa, né? Baseado em características da produção, tá? Uma coisa interessante que é importante, eu acho, mostrar para vocês, eles criaram um aplicativo também, que ele está disponível para download gratuito, que é o Custo Fácil. Ele auxilia o produtor integrado e a assistência técnica a organizar as informações para estimar o custo de produção e obter relatórios úteis para a gestão da granja, tá? Então, é importante, se for favorável, né, interessante, ou se vocês tiverem alguém, algum amigo, se vocês forem criadores, talvez dê uma olhada nesse aplicativo, pode ser que ele traga alguma informação interessante, né, e disponibiliza de forma gratuita também no site, né, uma planilha eletrônica que ajuda os produtores integrados de suínos e frangos na gestão da granja. Então, teoricamente, né, é só clicar aqui, ele já vai direcionar vocês para a planilha, é importante visualizar, por isso que eu gosto de deixar o link aí na aula de vocês, né? Outra característica, deixa eu puxar aqui, e baseado nas estatísticas também da Embrapa, deixa eu compartilhar aqui, para que a gente consiga visualizar. Eu acho que vocês estão vendo aí a Embrapa, a estatística relacionada ao mundo, com relação a frango de corte, então, olha só a produção, né, de frango de corte que nós temos, né, de fato, com relação aos Estados Unidos, China e Brasil, né, se a gente for pensar em produção em milhões de toneladas, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, né, com relação a consumo, aí o Brasil cai para quarto, em relação ao que consome, com relação à exportação, o Brasil é o maior exportador, né, de carne de frango, com relação à importação, o Brasil nem aparece, de fato, como importador de carne de frango, tendo em vista o que se produz, eles conseguem caracterizar, ou conseguem suprir o que nós temos. Então, isso é para 2019, tá, para 2020 ainda não tem esse fechamento, né, então, são gráficos bem interativos, que nós conseguimos visualizar, né, com relação à produção, consumo, exportação e importação, tá, então, nós somos maiores exportadores aí em 2019, né, e, com relação à produção, nós estamos em terceiro, maiores produtores, e consumo de carne em quarto, maior consumo. Então, teoricamente, é importante analisar essas questões, né, visualizar esses fatos, que, de fato, ao longo dos anos, isso pode mudar, né, e essa mudança aí é interessante a gente analisar, né, Teoricamente, tem, né, mapas bem característicos aqui, que vão mostrar, né, a mudança em relação a milhares de toneladas de 2000 a 2020, né, em relação aos países, com relação à produção mundial dessa de carne, né, os Estados Unidos, ele teve um aumento, vai reduzindo ao longo dos anos, isso vai acontecendo de 2000 a 2020, então, são 20 anos de evolução, né, O Brasil, ele chegou a ultrapassar a China em alguns períodos, com relação à produção, e aí, teoricamente, a China tomou o seu posto novamente, né, de fato, são várias características históricas que mudam isso, alguma doença, algumas características que podem acontecer ao longo dos anos, que fazem com que ocorre essa mudança, mas é importante que a gente visualize essas questões, para que isso, de fato, para que a gente tenha informação atual, né, por isso que eu sempre gosto de trazer esses sites aqui para vocês, para a visualização, para que a gente não fale alguns números aí, né, de fato, fora do comum, então, vocês viram aí que em 2017, nós tivemos um decréscimo de 30% no custo de produção, né, e agora, em 2020, nós estamos tendo aí em torno de 27% de aumento no custo de produção, tá, então, é muito interessante visualizar essas flutuações, né, é sempre interessante visualizar que, é óbvio que nós precisamos analisar o custo do produto também, mas o produtor, ele muitas vezes acha muito bom quando o custo de produção, ele é baixo, né, no entanto, quando o nosso custo de, 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 né, produção, ele aumenta, é, produtor, na maioria das vezes, reclama bastante, é importante analisar essas questões, porque, quando ocorrem essas flutuações, geralmente, ocorrem em função de características de mercado, em características de doenças, que podem estar acontecendo no período, é, e, historicamente, é importante analisar isso, principalmente para o setor que você trabalha, né, é, se é muito influenciado ou não, porque você pode estar sendo influenciado, você pode ter problemas com relação a isso, é o que está acontecendo nos anos, no nosso, no nosso cenário atual, né, é, e aí, caracteriza a importância de conhecer essas mudanças, e de entender o que está acontecendo no cenário, é, atual, de uma maneira geral, na agropecuária, né, é, bom, é, pensando nesse contexto da evolução da cadeia produtiva, né, de, de aves, de fato, né, a gente tem que, é, observar que, o peso do frango, vivo, ao longo dos anos, né, é, ele tem aumentado cada vez mais, né, é, a conversão alimentar dessas aves também, então, a quantidade que esse animal comia para converter isso em um quilo, é, a tendência é reduzir, né, então, ele come menos e converte muito mais em peso, né, é, e a idade do abate também é outro fator, né, que tem sido reduzido, né, então, é, são muitas variáveis, muitas características que influenciam, é, essa, esses desenvolvimentos, né, e de fato, isso tem caracterizado ao longo dos anos essa evolução, tá, eu vou ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui, é, mostrar um vídeo aqui, ontem eu tive um problema com relação aos vídeos, mas acho que hoje eu vou conseguir mostrar os vídeos para vocês, com relação a essas evoluções, deixa eu só pegar o vídeo baixado aqui, aqui, não, tá aqui, consegui colocar aqui a tabela, beleza, beleza. Então, olha só, pensando nesse contexto de evolução, tá, depois a gente, eu mostro o vídeo que a gente vai falar um pouco sobre mitos e verdades com relação a essas evoluções, né, muito se fala em função dessas evoluções sobre algumas questões hormonais, né, ah, mas como que um frango consegue fazer isso, né, quando eu estava na escola agrícola, por exemplo, muito se falava sobre a produção, né, e às vezes o pessoal brincava que daqui a pouco um pintinho ele ia nascer, né, com dois ou três dias eles iam explodir, e se tornar um frango de corte que já podia ser abatido, né, de fato, quando se falava muito disso, falava muito na questão hormonal, de utilização de hormônios, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse mito, essa, se é fato ou se é mito, essas questões em relação à questão hormonal, né, pensando no contexto de peso vivo e idade de abate, a gente tem uma evolução aqui, é um estudo que foi feito até 2015, né, tá no Avesite, né, a fonte de dados é o National Chicken Council, né, que determina as características aí, relacionadas à produção de frango, se a gente for pensar, o peso vivo, ele saiu aí em torno de um quilo de peso vivo ao longo dos anos, né, e evoluiu aí até 2015, chegando a pesos maiores do que 2,750 quilos de peso, e a idade de abate, né, ela passou, se a gente for analisar aí, com a relação, a quantidade de dias para ser abatido, ela saiu aí de 110 dias para abate, ela passou aí a ter menos do que 50 dias, 45, 48, 42, 50, tá, com relação a esse abate, então, teoricamente, reduz-se a idade de abate dos animais, e aumenta-se o peso desses animais, vivos, né, pensando sempre, principalmente, nas questões de evolução de mercado, e de necessidade que esse mercado exige, tá, então, a exigência de mercado influencia muito nas questões de produção, né, este desempenho de produção, ele deve-se, principalmente, a características como melhoramento genético, tá, a nutrição dessas aves, que tem sido favorável ao longo dos anos, né, e técnicas eficientes de controle e desafios sanitários, né, então, tem se melhorado muito com relação a controle, e desafios sanitários, as questões relacionadas a doença, vacinação tem sido mais eficiente, né, o desenvolvimento, a modernização do setor também influencia muito nessa questão da melhoria dos desempenhos produtivos, tá, e a mudança no padrão de consumo, ou seja, o processo de substituição da carne vermelha por carne branca, que apresenta um menor preço, então, de fato, tem trazido muita característica interessante dentro do contexto de produção, uma vez que, teoricamente, se consome mais ao longo dos anos, não tem sido substituído e tem aumentado o consumo, mas, teoricamente, o que a gente precisa pensar muito, né, questões de melhoramento genético animal, evolução relacionada a esse melhoramento, cruzamento entre três, quatro, duas raças, é, que favorecem melhoria nas características, por exemplo, de tamanho de peito, coxa, né, é, sobrecoxa, então, são características e cortes nobres aí que tem evoluído o consumo, né, a parte nutricional dessas aves tem melhorado muitos estudos, tem desenvolvido, tem sido desenvolvidos para melhorar essas características, né, e aí, eu também gosto de falar bastante nas aulas com vocês, porque muitas vezes a gente trata dessas questões aí relacionadas à criação de aves, pensando somente em criação, em criações robustas, né, então, em criação de aves de corte, em aviários, com a taxa de lotação, a densidade, né, de um número de animais por metro quadrado muito maior, né, e de fato nós temos outros tipos de instalação, criação de aves de corte, né, principalmente pensando num contexto de bem-estar, que você tem isso falado, né, criação de aves de corte em ambientes mais abertos, né, então isso também precisa ser relacionado, né, e com ambientes que não são fechados como galpões, né, e vai influenciar isso certamente no futuro em relação ao consumidor, a, a, teoricamente, a exigência do consumidor com relação a esse tipo de produto, né, é fato que nós vamos falar disso mais para frente, hoje é só uma caracterização, uma parte introdutória, onde nós vamos falar sobre essas características, o que é que influenciou, e depois nós vamos estudar essas características em específico, mas é importante falar, né, não é só importante a gente entender características relacionadas à produção de corte lá na granja, de fato, que é financiado, por exemplo, por um frigorífico já padrão, nós precisamos analisar outro mercado também, né, principalmente relacionado à agricultura familiar, porque isso influencia muito, né, principalmente no contexto municipal, estadual, né, e caracterizar essas questões, então é importante pensar nesse contexto também, tá, mais uma vez eu trago um site aqui, para a gente visualizar alguma questão, de importância relacionada a esses contextos, falados, né, né, de fato, deixa eu compartilhar com vocês aqui, fechou, compartilho, tá aqui, né, então, o website, né, ele traz características aí relacionadas, notícias, né, de fato, de 14 de 4 de 2020, né, a carne de frango potencial estimado para o primeiro trimestre de 2020, tem aumento anual de 4%, né, é, então, é, teoricamente, nós temos aí, é, um aumento, né, de pouco mais de 4% sobre o idêntico período do ano passado, né, na caracterização da produção, né, teoricamente, se a gente for analisar aí, ó, cabeças abatidas e potencial de produção de carne nos últimos 24 meses, então, entre abril de 2018 a março de 2020, se nós for analisar aí, tem várias evoluções, né, de abril, né, teoricamente, nós tivemos aí, pensando no contexto de 2019, a quantidade de carne produzida só aumentou, né, aumentou o custo de produção também, mas, teoricamente, aumenta essa quantidade de carne produzida, né, são revistas, assim, que trazem informações necessárias, importantes para que a gente visualize, né, essas questões de produção, é, é, teoricamente, né, por exemplo, em 2020, no primeiro trimestre, quase 1,6 bilhões de cabeças, é, a mais do que nos anos, nos meses de 2019 foram abatidas, né, é, e aí, olha, olha para vocês verem aqui, né, a capacidade instalada tem como base o alojamento interno mensal de pinte de corte, né, em relação ao qual é estimada a viabilidade em média de 96% e abate aos 42 dias, né, nós acabamos de visualizar algumas questões relacionadas aí a abate, e que falava-se em torno de 110 dias, né, há anos atrás, né, 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás, é, e que de fato agora nós temos aí frangos sendo abatidos com 42 dias, né, é, então, é, é menos do que dois meses, né, e aí, quanto, é como eu sempre digo para vocês, principalmente relacionado às culturas, né, quando nós abatemos um animal com 42 dias, teoricamente, né, nós temos aí um tempo menor para ter uma reação com qualquer problema, né, então, se eu tenho um problema aí sanitário dentro de uma grande dessa, a chance de eu conseguir resolver esse problema é muito pequena, né, esse, essa precocidade talvez traz uma necessidade de ter um manejo muito melhor, né, Anderson, acho que ele ia falar aí, 32 dias para exportação, professor, 42 dias hoje eles abatem aqui para nós no Brasil, nível exportação para a China, eles perdem com 32 dias, aí, ó, 32 dias, pois é, imagina você, você ter com 32 dias só para fazer isso, para pegar um frango pronto, deixar um frango pronto para exportar, né, são, é pouco tempo para você conseguir entrar com qualquer medida de, manutenção ou de resolver algum problema, principalmente sanitário, né, é muito pouco tempo, se você errar o time para você resolver esse problema é muito pequeno, né, então, é uma atividade que tem que tomar muito cuidado, porque, como eu sempre digo, né, cultivar os precoces de soja, milho, né, favorecem o manejo, caracterizam você ter uma possibilidade aí de entrar com culturas, né, como algodão, por exemplo, que vai te favorecer e trabalhar com a precocidade dentro de uma janela de plantio aí, mas, teoricamente, se você tiver qualquer problema com essa cultivar, a chance de você, o tempo que você tem para recuperar o problema, fitotoxidez, por exemplo, né, é menor, tá, então, ela vai ter menos tempo para se recuperar e a chance da produtividade ser muito afetada é grande, então, teoricamente, são essas questões que a gente precisa relacionar, né, e pensar também que é muito pouco tempo, então, olha só, 32 dias, né, é um tempo, assim, é um mês que você tem para colocar um pintinho dentro de uma, de uma grande e fazer com que ele em 32 dias chegue ao peso ideal aí para exportação, por exemplo, então, são características muito interessantes de serem analisadas, né, essas evoluções aí eu sempre gosto de demonstrar, né, peso médio em torno de 2,334 quilos por animal, né, dentro de um contexto aí da produção do frango do Brasil, né, e os dados são todos aí, né, do IBGE também, então, alguns sites que trazem informações interessantes, são importantes, eu gosto de visualizar e demonstrar, mostrar para vocês também as características, e as características de importância que esses sites trazem, tá, acho extremamente interessante visualizar. De acordo com esse site, com a website, né, o peso médio do frango abatido no ano de 2018 foi de 2,8 quilos, né, com idade média de abate em torno de 45 dias, né, com versão alimentar aproximadamente 1,8 quilos de ração por quilograma de frango produzido, né, Então, teoricamente, se a gente for analisar esses padrões aí, eles variam, né, ao longo dos anos, é evidente que a produção influencia, né, o ano de 2018, né, nós já visualizamos aí, né, baseado no site aí, que nós tivemos em 2019, 2,33, né, quilos por cabeça, então, teoricamente, baixou em relação ao ano de 2018, mas essas questões são relacionadas ao ano, ao tipo de animal que foi abatido, as suas características, né, mas se mantém aí em torno dessas variáveis, né, e teoricamente nós vamos falar mais especificamente sobre essas questões de conversão, e de cálculos, para fazer esse cálculo de conversão nas aulas futuras, né, onde nós vamos conseguir analisar essas questões, que não tem dificuldade nenhuma para se fazer esse cálculo, né. Uma coisa interessante de se visualizar, está relacionada ao mito ou verdade, né, com relação à polêmica da criação de frangos em relação ao uso de hormônios para o aumento da produtividade dos animais, né. Não passa de um mito essa afirmação, né, porque a legislação do Brasil, que está em vigor, ela proíbe qualquer administração na alimentação e produção de aves com substâncias com a finalidade de estimular o crescimento e eficiência alimentar, né. Teoricamente, né, baseado no Cuxaric e no Fileshwood de 2012, os frangos, eles não respondem ao uso de hormônios ou drogas anabolizantes, fazendo com que não haja interesse da indústria vícora em utilizar tais produtos, né, o que seria impraticável, e isso que não geraria lucro, né. Teoricamente, se esses hormônios fossem administrados via intramuscular, o curto período, que seria desses 42 dias, em média, aí para abate, ele não ia permitir, né, os efeitos das substâncias, finalmente, os altos custos tornaria essa administração economicamente impraticável. Então, se fosse utilizar, teoricamente, você não conseguiria retorno baseado na utilização dessas drogas para que esses frangos chegassem aí à conversão alimentar ou melhoria das características produtivas favorecendo aí relacionado à produção, né. Teoricamente, principalmente pensando no Brasil, o maior exportador é responsável por grandes exportações. Então, ele passa por controle de qualidade rigoroso, né, por parte desses países importadores. Então, se nós fizéssemos a administração de anabolizantes para o desenvolvimento desses animais, teoricamente, os importadores, eles não gostariam disso, né. E aí, nessas inspeções, isso seria verificado passando, então, para um produto que não seria mais comprado, né, comercializado para esse país, né. Então, teoricamente, o que a gente tem que levar em consideração é o melhoramento genético, né, melhoria nas qualidades nutricionais e na sanidade dessas aves, né. Se, em algum momento, alguém falar sobre essas questões de características hormonais, o que a gente tem que falar, o que nós temos que tentar explicar é que, em relação a características de melhoramento genético, melhorias com relação à nutrição desses animais e a sanidade dentro da granja, é o que tem feito com que esses animais tenham essas características evoluídas aí ao longo dos anos, tá. Mais uma vez, eu tenho um vídeo que fala sobre essas questões, né, deixa eu conseguir compartilhar ele aqui. E que, hoje, eu tive um pouquinho mais de... Eu baixei o vídeo aqui para que a gente conseguisse visualizar. Professor? Pode falar. Boa noite. Só um complemento. Quando eu estava no colégio de agrícola, eu fiz um projeto, eu tive que fazer um projeto para formar, né. Eu fiz em cima de aves, de engorda das aves. Só que eu utilizei... A única coisa que eu utilizei foi soja na composição da ração, soja crua, daí eu fiz soja cozida e a soja normal, vem da indústria. Fala extrusada. A soja cozida, ela... A soja cozida, ela elimina a parte das enzimas que tem na soja e na crua não tem nada de enzima. Vim, tinha com 50 dias, tinha frango lá com o mesmo tamanho, fora os que morreu. E uns anos antes foi iniciado um projeto lá de um outro carinha que testou a granulometria da composição da ração. Até isso influencia na... na... na conversão. Justamente. É isso que influencia. Então, teoricamente, você está mostrando a importância de que tem que nós temos que fazer estudos e que realmente tem possibilidade de uma melhoria com relação à qualidade e ganho de peso desses animais. Mais uma vez, afirmando que é unita essa questão da utilização de hormônios. Vou tentar mostrar. Vocês só me avisem aí se está aparecendo o áudio, por favor. Se não estiver aparecendo, vocês falem aqui. Eu peço para adicionar aqui de novo. Ouviu falar que a carne de frango é cheia de hormônios e anabolizantes ou utilizados para um crescimento mais rápido. Mas será que é verdade ou mito? Fofira. Na década de 50, um frango com 56 dias de criação saía da granja com algo em torno de 900 gramas. Em 2005, o frango já chegava a 4,2 kg no mesmo período, mais de 4 vezes mais. Por isso, não é incomum ouvir pessoas dizendo que se trata da ingestão de hormônios no crescimento. Essa é a polêmica que eu mais escuto ainda, sério. O pessoal sempre vem com aquela pergunta. Como pode um frango estar pronto para ser abatido em 42 dias de vida? É muito rápido. com certeza que tem hormônio. Bom, o que houve nos últimos 50, 60 anos foram programas de melhoramento genético voltados para a melhoria da ave de corte. Então, hoje, o que você tem são animais com alto potencial produtivo para carne e para carcaça e para peito, por exemplo, comparado aos animais que você tinha, por exemplo, em 1950. Inclusive, desde 2004, uma instrução normativa do Ministério da Agricultura proíbe a administração por qualquer meio na alimentação e produção de aves de substâncias com efeitos tireoestáticos, androgênios, estrogênicos ou gestagênicos, com a finalidade de estimular o crescimento e a eficiência alimentar. A proibição dos hormônios foi bastante criticada na época porque, segundo os cientistas, apenas um grupo muito restrito de hormônios realmente apresentava o risco à saúde humana. Não tem no boi, não tem no frango, não tem no porco, nenhum deles. O segredo para produzir frango com essa eficiência envolve três fatores. Um, melhoramento genético. Dois, nutrição. E três, ambiência, que é o conforto que funciona para os animais. Mas a maior evolução é atribuída genética, de 85% e 90%. A diferença começa já no pintinho, como dá para ver nesta imagem. Olha a diferença de tamanho de 1957 e o pintinho de 2005. Os três pintinhos saírem à imagem acabaram de sair da casca do ovo. Tem a mesma idade. Olha a diferença. Isso graças ao melhoramento genético, o pintinho já nasceu mais. Aí eu pergunto, deu tempo de dar hormônio para um bicho que acabou de nascer? Não, né? Pois é. O pintinho já nasceu mais encorpado. Olha o peito do pintinho do ano de 2005. O peito foi uma das variáveis que mais aumentou com o melhoramento genético. Absolutamente nada a ver com transgênico. Simplesmente a aplicação de técnicas de seleção e separação dos melhores indivíduos e do acasalamento entre eles. Uma das principais diferenças entre o frango de agora e aquele de 1956 é o tamanho do peito. Por isso, também não é incomum ouvir falar no uso de anabolizantes. Quantos humanos utilizam esses produtos ilegais para este fim? Mas, mais uma vez, se trata de mito. Especialistas garantem que não há nenhuma relação entre o crescimento do peitoral do frango e estas substâncias. O que mudou e muito é a conversão alimentar. O frango criado em 2005 comia menos da metade da ração para produzir um quilo de peso vivo do que o frango de 1957. Ele é muito mais eficiente em aproveitar os nutrientes para ganhar peso. Por isso, demora em média 42 dias para atingir o ponto de abate com mais ou menos 2,6 kg. O tecnista explica ainda que é praticamente impossível administrar estes hormônios através da alimentação. O crescimento é um processo todo complexo. O hormônio que todo mundo considera um hormônio do crescimento é um hormônio proteico, presente em todos os vertebrados. Não pode ser tomado vioral, porque seria digerido normalmente como alimento. Para ser eficaz, o hormônio tem que ser injetado. As injeções têm 20 minutos para estarem em correlação com os pulsos do hormônio natural do frango. Em 2018, o Brasil abateu 5,7 bilhões de frangos. Isso quer dizer que 5,7 bilhões de aves teriam que receber uma injeção a cada 90 minutos. Foi o produto simplesmente de um programa de melhoramento sério, honesto e efetivo. O Brasil é o segundo maior criador de frangos do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. O que se deve ter preocupação é com o uso de antibióticos, que não é feito muitas vezes da forma correta. Há muitos estudos sobre uma possível resistência bacteriana, que no fim poderia acabar passando para os seres humanos quando consomem o frango. Só que também não tem nada comprovado. A orientação aos consumidores é que sempre fiquem atentos. Então, teoricamente, é um mito essa utilização de hormônios dos animais e que de fato mais influencia num contexto relacionado à evolução desse potencial de produção é de fato o melhoramento genético. E aí, pensando nesse contexto de produção, inclusive, antes de começar a aula, conversavam com o Anderson ou o Juliano, algumas questões sobre os sistemas de criação. Existem sistemas de criação que nós chamamos de sistemas de criação integrada. Esse sistema detém de todo o processo produtivo, desde a produção do ovo fértil até o abate, então, é um sistema de colaboração mútuo entre a empresa e o produtor. A empresa, ela chama-se de empresa integradora, ela fornece os pintos, a ração, os medicamentos e outros insumos, a assistência técnica, o transporte da ração e dos frangos, o abate e a comercialização, certo? Cabendo ao integrado providenciar as instalações e a mão de obra. Então, teoricamente, a energia, por exemplo, essas características todas são responsabilidade do integrado e esse seria um sistema de criação, acho que o mais utilizado aqui nas nossas regiões, pensando no contexto de Mato Grosso. Teoricamente, aí eu coloquei aqui, inclusive, o link aqui da característica de produção da JBS, se a gente for analisar, teoricamente, seriam relacionados dessas características de produção, né, e pensando nesse contexto, deixa eu compartilhar com vocês aí, nós temos aí as características da produção, né, então, elas têm as granjas, né, incubatórias, né, que vão caracterizar aí essa produção, né, a cadeia de valor da JBS nas áreas de aves, né, nutrição e alimentação, transporte, a JBS precisa de transporte especializado, processamento e industrialização, armazenamento e distribuição, mercado interno e externo e pontos de venda, né, a cadeia de valor das aves, teoricamente, pela JBS, né, seria dentro desse contexto aí de sistema de produção integrado, né, teoricamente, seria sistema de criação integrado, seria o que acontece na nossa região, né, o sistema de criação cooperado, o que acontece muito nas regiões sul do país, né, as cooperativas, elas vão atuar como integradora, né, elas vão fornecer o sumo para o produtor que entra com as instalações, a cama e a mão de obra, né, no término do lote, o produtor recebe um valor para o frango criado, de acordo com a sua produtividade, e uma bonificação ao final do ano proporcionar a sua produção quando dá a apuração dos resultados financeiros da cooperativa, né, então, teoricamente, é um modelo mais específico, diferenciado, relacionado ao sistema de criação integrado, de fato, né, e aí nós temos um sistema também que chama-se sistema de criação independente, onde o próprio produtor produz e vende os seus produtos, competindo no mercado livre, né, então, teoricamente, esse é um mercado onde você tem muitas variáveis a serem seguidas, você tem maiores problemáticos, não tem uma certeza de venda do seu produto, mas é interessante analisar essas questões relacionadas à forma de produção e a sua caracterização, então, é um tipo de sistema de produção, né, atualmente, né, nós já falamos sobre isso, tem, se vai se perdurar por longo período de tempo, né, o frango de corte é um produto híbrido, né, obtido a partir de cruzamento entre três ou quatro linhagens puras, né, que é o que vai se criando, vai fazendo um cruzamento de um material e outro, uma raça e outra, criando animais com características produtivas superiores, né, e aí essas linhagens são cruzadas produzindo esses híbridos que vão trazer benefícios aí com relação à produção relacionada a frango de corte, né, dentro desse contexto, né, as principais linhagens de aves de corte que são utilizadas para cruzamentos, né, dando origem às linhagens comerciais híbridas são a Plymouth Rock branca, tá, ela tem pele amarelada, cristalisa e penas brancas, representam uma vantagem para a produção comercial devido a preferência dos abatedores por águas com penas dessa cor, né, a maioria das linhas disponíveis atualmente são de empenamento rápido com um peso médio de macho de 4.313 quilos, tá, e aí, como sempre, né, eu gosto de mostrar a foto para que vocês tenham aí pelo menos uma afinidade com relação aos animais, né, geralmente nós temos vários criatórios aí e aí eu trouxe aqui para a gente ter uma... Alguém falou aí? Não? Eu gosto de mostrar as fotos, né, trouxe aí umas fotos dessa raça, né, que estão relacionadas aí à característica dos cruzamentos, né, relacionada aí à produção, né, tem algumas informações delas aí, né, com relação à produção de ovos, né, a carne, o abate, né, início de postura, declínio da postura em 3 anos, tem outras aves aí com 2 anos, então menor possibilidade, mas nós estamos falando de produção de carne, né, o peso máximo relacionado a galos e galinhas, né, mais uma média lá que nós falamos agora de 4 quilos, né, as cores, né, relacionadas e o tempo de vida desses animais são característicos, mas só para mostrar para vocês a raça de fato. Ah, eu não compartilhei aqui, estou falando da raça, é isso que vocês estão, talvez, falando aí, deixa eu compartilhar aqui, vocês não estavam vendo, tá, tá aqui, ó, eu peguei o link lá e coloquei, não falei, a raça está aí, tá, são esses os animais utilizados também, esses cruzamentos, principalmente em função da coloração, né, das penas, né, e as características que esses animais têm, tá, coloquei aqui para todos, trouxe para todos as características dos animais, tá, vou mostrar de cada um. Outra raça é a New Hampshire, tá, ela tem a coloração vermelha clara, né, pele amarelada, cristaliza e produz ovos de cor marrom, né, é um empenamento também é rápido, né, isso é uma característica que tem se buscado em função da regulação da temperatura desses animais dentro do aviário, né, maturidade precoce, peso entre machos em torno de 3,632, tá, é, mais uma vez eu trago aí, é, o site para mostrar para vocês com relação a produção, deixa eu ver se ele vai baixar, opa, abriu aí, né, é, aí está aí, a caracterização, né, a New Hampshire, característica desses animais, né, é uma raça americana de pele amarela, o povo é casca marrom, a cor vermelho clara e o Cristo acerva, né, por muitos anos foi utilizada a produção de frangos de corte, né, hoje já tem isso uma menor quantidade, mas tem se utilizado para fazer os híbridos, né, carne saborosa, abate um pouquinho antecipado, início da postura também, é, tem um declínio de postura de dois anos, então, é um pouquinho, é, menos aproveitada, né, é, é uma característica dessa ave, tá, não estou fazendo divulgação aqui só para preço, nada mais para a gente observar as características dos animais, tá, e aí como os sites trazem essas questões, eu acho interessante para mostrar para vocês, tá, é, com relação a outra raça, seria a cornish branca, né, ela tem a crista ervilha, pele amarela, produz ovos de casca marrom também, né, pernas curtas, boa conformação de carcaça com peito musculoso e coxas grandes, então, é uma característica de raça que influencia essa questão aí de inserção dessa característica genética nos híbridos que vão ser produzidos, né, é, muito boa produção de carne, habilidade produtora de carne, no entanto, ela produz poucos ovos de tamanho pequeno, né, poucos ovos, né, de tamanho pequeno e baixa ecolididade de carne, mais macho aqui, né, essa habilidade de produzir carne, né, tem sido explorada no cruzamento do macho cornish, né, com fêmeas primorphia rock ou primorphia rock branca, e new hampshire também e algumas outras raças, porque daí favorece as questões aí, como vai ser cruzado com uma fêmea, né, os ovos vão ter possibilidade, você vai poder ter aí animais com características de produção de carne favoráveis, né, o peso dos machos vai variar em torno de 4,086 quilos, né, e aí vamos mostrar a característica da raça, né, uma foto aí para vocês conseguirem visualizar a raça de fato. Aí está aí a cornish branca, né, característica dela, específica, né, a origem e as características dentro da raça aí, de fato, né, produção de ovos é baixa, né, pensando nas demais e tem o problema de aplaudibilidade, ó, muito utilizado nos cruzamentos da agricultura industrial por ter uma grande concentração de carne no peito e na coxa, né, então essa é a influência dessa raça no contexto da agricultura industrial, tá? O sex, né, apresenta pele branca, produz ovos de casca marrom, sendo uma boa produtora de carne, os machos adultos pesam em média 4,86 quilos, né, sendo a linhagem lática do sex a mais popular, né, então, teoricamente, né, vamos visualizar aqui as características desses animais também, né, são raças específicas aí, utilizadas na maioria das vezes para a produção, né, de, de, tá aqui, ó, os animais, do sex, né, relacionados à produção, né, tem uma produção boa de ovos, né, o declínio da postura também está em torno de 3 anos, o peso desses animais é grande, né, então, são animais utilizados aí, principalmente em função da coloração, né, para os cruzamentos e a criação de híbridos relacionados à criação de frangos de corte, né, eles demonstram e inserem características que favorecem a produção desses animais, né, é, vamos para a próxima aqui, e a última é a Rhode Island Head, né, que ela possui penas vermelhas, e castanhas escuras, né, os ovos também são avermelhados, né, que é uma característica básica, né, relacionada à questão da coloração dos ovos, né, essa variedade tem sido utilizada para a produção de híbridos sexáveis devido a sua característica de cor, então, é, teoricamente, na maioria das vezes, quando você consegue fazer uma sexagem baseada em uma coloração, né, a presença de uma mancha branca ou clara na asa dos pintinhos caracteriza os machos, e a sua ausência caracteriza as fêmeas, favorecendo a identificação dos machos e fêmeas com um dia de idade com um índice certo de, de acerto de 80 a 90%, né, os machos, eles pesam em torno de 3,859, então, a gente favorece bastante a questão da sexagem, né, aí eu trouxe um vídeo aqui que fala sobre essas características para vocês conseguirem visualizar, né, é interessante de, de visualizar essas questões, deixa eu compartilhar aqui o áudio e o vídeo com vocês. Boa tarde, turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, hoje nós vamos falar sobre a Rod, ou a Rod Island Red, com a poideira vermelha, a Rod, é a galinha mais conhecida no Brasil aí, que bota ovos de cor marrom, ela é uma galinha que foi, é, originada dos Estados Unidos, no estado de Rod Island, ou Ilha de Rod, ela é um dos 50 estados dos Estados Unidos, e é o menor estado do país, com 3.144 quilômetros quadrados. Então, a galinha Rod, ela é uma galinha que, são excelentes poideiras, ela tem a carne muito valorizada, são bastante rústicas, elas são muito resistentes também a diversas doenças, e também ao clima. por isso, ela é uma das galinhas mais indicadas aí para vários criadores no Brasil. O galo, Rod, ele é normalmente muito agressivo com outros machos, principalmente se ele estiver aí confinado em locais muito pequenos, ou se tiver aí uma quantidade muito grande de machos no local. Mas eles são muito dóceis assim com seres humanos, tá? Ele é bem mansinho, bem tranquilo. Então, a Rod, ela é uma galinha que ela bota aí até 250 ovos por ano, é uma alta produção, por ser uma raça pura, ela é uma raça que se você continuar fazendo um cruzamento entre ela, vai sempre manter o mesmo padrão de ave. Não vai ter coloração diferente, a cabarbela vai ser a mesma coisa, a crista, a canela, a coloração dela, e etc. Ela é amplamente conhecida como poideiras, elas podem ser aí criadas no frio, lá no sul do Brasil, elas podem ser também criadas aí no norte, numa região mais quente. Agora, uma temperatura muito baixa, a produção dela cai drasticamente, isso é um fato. Certo? A raça Rod, ela é muito utilizada aí em cruzamentos para poideiras comerciais e híbridas. Ela é utilizada na maioria dos cruzamentos aí das raças conhecidas aí como a Embrapa 051, como a Isa Brown, High Sex Brown, Loman Brown, enfim, toda poideira marrom, geralmente é utilizada o galo Rod para efetuar o cruzamento. Então, quem não sabe, a raça Rod, ela é utilizada em melhoramento genético de aves. Elas são desenvolvidas aí, elas foram desenvolvidas, na verdade, para uma dupla aptidão, que seria carne e ovos. mas a parte de postura se desenvolveu mais, ela tem uma alta produção, sendo assim, ela foi mais utilizada para essa finalidade. Ela é muito conhecida do que no Brasil, porque no Brasil a gente gosta mais de ovos marrons, ovos azuis, que são ovos diferentes. Já nos Estados Unidos, a raça Alegorna é a mais utilizada, porque eles gostam lá mais de ovos brancos. Geralmente, as galinhas Rod, elas não costumam ficar chocas, elas não chocam seus ovos. Pode acontecer de chocar? Pode acontecer, mas, no geral, elas não chocam seus ovos, 50, 260 ovos por ano, como eu disse anteriormente. Uma característica do macho, né? Mas se deixar ela solta, ou a... Uma característica que eu falei sobre os pentinhos, né? Relacionado a sexagem. Tem muitos criadores que utilizam o cruzamento aí de Rod com Plymouth Rock barrado para a produção de excelentes híbridos produtores de ovos de casca marrom. A Rod, ela é a ave mais conhecida no Brasil, porque ela tem uma excelente produção, ela é muito rústica e essa característica de identificar o pintinho com um dia é uma característica que principalmente as grandes granjas buscam para conseguir revender somente as fêmeas para venda de... para quem quer produzir ovos férteis, ovos férteis não, quem quer produzir ovos para consumo. Os criadores de granja, né? Que querem vender ovos e os pequenos também que querem vender ovos para consumo não vão querer machos, querem somente as fêmeas. Então, essa é uma característica da importância da utilização. Vejam vocês, né? Que o vídeo fala às vezes que vocês podem ficar confusos. Ah, o professor falou que é um animal para corte e tal. Na verdade, nós estamos falando de raças de importância com relação à criação dos híbridos, tá? Então, ela tem a sua importância relacionada à produção de carne, mas tem essa característica aí de dupla aptidão e a raça pura, né? Tem um potencial aí de produção de ovos bem grande, né? Então, por isso é importante visualizar. Bom, dentro desse contexto das raças e das suas características, né? Relacionadas à criação dos híbridos, o frango de corte atual está bem diferente dos frangos dos 20 a 50 anos atrás, né? Possuem características para satisfazer as demandas do mercado consumidor como preço, qualidade, nutricional, segurança alimentar, proteção ao meio ambiente, bem-estar animal, entre outros, né? E aí, eu deixo um link aqui disponível para vocês conseguirem visualizar essas questões aí do frango, né? Na atualidade das suas características atuais, tá? Pensando num contexto de exigência do mercado consumidor, né? Eles privilegiaram, então, altos rendimentos de cortes nobres, né? Como peito, coxa e sobrecoxa. Então, isso tem sido influenciado bastante no mercado consumidor atual, né? E assim, as companhias de melhoramento, elas buscam atender tal demanda. Então, vocês conseguiram visualizar ali ao longo dos vídeos do que foi se tratado e do que se falou aí relacionado à produção desses animais, né? Dos híbridos, principalmente, que se fala muito sobre a questão do tamanho do peito, do tamanho da coxa, né? Do peso desses animais, né? Relacionados a melhoramento genético. Então, o que se busca, de fato, é o que o mercado consumidor exige, né? E se está procurando coxa sobre coxa e peito, é importante que a gente produza animais com essas características. É isso que tem sido feito em relação à melhoria das características genéticas dos híbridos que estão sendo criados, né? É fato que a nutrição influencia a ambiência voltada principalmente para a sanidade também influencia, né? Mas para que esse animal possua essas características produtivas, teoricamente, né? Inclusive, já foi falado em torno de 85% a 90% do que influencia realmente é o melhoramento genético. Então, é importante lembrar isso e visualizar essas raças que são correlacionadas aí para a criação desses híbridos produtivos, né? Que favorecem essas questões do mercado consumidor e da exigência desse mercado consumidor para exportação e do mercado interno também, tá? As principais características desejáveis nas aves, então, são a velocidade de crescimento, né? O característico extremamente desejável, então, teoricamente, é importante que eles tenham o peso vivo, né? Que é alcançado na idade de abate e a uniformidade desses animais, né? Então, é importante que os híbridos criados eles sejam uniformes, ou seja, eu preciso de animais com 2,3 quilos, 2,4, a média dentro do padrão, esses animais eles chegam nesse peso na idade ideal, então, com 42 dias eles estão com 2,2, 2,3 quilos, né? Isso é um padrão para as aves, em média isso acontece, ou tem animais com 3 quilos e animais com 2 para chegar nessa média, né? Quanto mais padronizado for, melhor isso que facilita principalmente o processo relacionado à questão do abate mecanizado, né? Outra característica é a eficiência alimentar, né? Isso vai envolver os índices de desempenho produtivo, né? Então, principalmente a questão da conversão alimentar, ou seja, reduz o consumo de ração, né? E ele tem uma melhoria no índice, na eficiência produtiva, né? Então, teoricamente você consome menos, né? E tem uma conversão maior, ou seja, você vai converter mais aquilo que você está consumindo para ganhar peso, né? Isso é muito interessante. Então, quando você aumenta a eficiência alimentar dos animais, teoricamente você está aumentando as suas características aí de ganho, você vai aumentar a característica favorável relacionada à sua granja, né? Taxa de sobrevivência, né? Quantifica a viabilidade dos animais, ou seja, a proporção dos animais daqueles que inicialmente foram alojados, né? Que vão contribuir para a massa de carcaça eviscerada, ou seja, realmente para a quantidade que foi abatida, né? E aí você vai visualizar a mortalidade das aves, os refugos, né? Que são animais que tiveram problemas, foram descartados na hora de pegar, né? E as aves condenadas no frigorífico, isso tudo influencia, né? Quanto maior for a mortalidade, os refugos e as aves condenadas, teoricamente você tem uma menor taxa de sobrevivência. Então, quanto maior for isso, ou quanto mais você aproveitar daqueles animais que foram inicialmente alojados, né? Dentro do aviário, teoricamente você vai ter maior ganho, né? Então, essa taxa de sobrevivência influencia bastante aí nas características produtivas, né? O rendimento de carcaça, né? Aves com maior rendimento de carcaça, teoricamente rendimento de peito, coxa e sobrecoxa são mais favoráveis, né? E isso é muito interessante relacionado à questão da produção e do mercado consumidor, tá? Além das características, dessas características, né? De rendimento de carcaça, relacionadas aí à produção, né? A taxa de crescimento, tudo mais, outras características como empenamento precoce, resistência à doença, boa pigmentação e dimorfismo sexual são observadas na escolha dos animais. E aí, o dimorfismo sexual, teoricamente, é o que nós acabamos de visualizar ali, né? Então, são as diferenças marcantes existentes entre o macho e a fêmea de uma espécie, não estando relacionado a órgãos sexuais, e sim a outras características físicas comportamentais que diferem um sexo do outro, como o tamanho do corpo, coloração das pênis e emissão de sonho, né? Para a sexagem nos fangos, de cortes, são observadas características como pigmentação da penude, velocidade de empenamento, Fêmeas apresentam empenamento mais rápido, determinação de proeminência genital através da cloaca, e aí, nos humanos, também tem o dimorfismo sexual, né? Para você, por exemplo, a gente poderia visualizar essas questões relacionadas, não só relacionadas a órgãos sexuais, mas relacionadas a características específicas do fenótipo do ser humano também influenciam para você diferenciar homem de mulher, mas, de fato, eu gosto de brincar às vezes nessa questão de dimorfismo sexual relacionada a gatos, tá? O Tião Carreiro fala numa música dele, né? Que gato de três cores ainda não nasceu. E, teoricamente, né, eu desafio vocês aí, se vocês já viram um gato macho, né, que tem três colorações de pele, tá? Geralmente, essas gatos rajadas, né, com três colorações, preto, amarelo, um branco mais específico, com três colorações, teoricamente, nunca são machos, tá? Então, é uma característica de dimorfismo sexual interessante ser visualizada, né? Se vocês já visualizaram algum gato macho com três colorações de pele, vocês me avisem aí, né? O Tião Carreiro era um sábio quando fazia suas músicas, é interessante visualizar, tá? Não tô falando nada cientificamente, tá, Gonçalo? Tô falando uma brincadeira que, mas, teoricamente, não se viu, né? Nunca tive a curiosidade de, cientificamente, dar uma olhada, mas, até por ter falado com vocês agora, eu vou dar uma olhada relacionada à ciência, porque, quando se fala dessa questão dos gatos... Eu só olho as gatas, só. Eu só olho as gatas, só. Tá certo. Então, olha só, outras características que podem aumentar a produtividade desses frangos relacionados, né? E tão influentes aí, que se vê muito, né? É a utilização de alta densidade, serve de 18 quadrados, né? Pra que se aumente a produção. Isso vai otimizar o custo fixo, né? Mão de obra, equipamento, infraestrutura e tudo mais, com o mínimo de investimento, né? O que se tem que analisar é que criações em alta densidade podem gerar sobreaquecimento do ambiente com baixa taxa de renovação de ar, com o problema de ter bem-estar e desempenho animal, levando a prejuízo. Então, é importante visualizar isso, tá? Eu coloquei aqui mais um link que fala sobre a influência na temperatura efetiva com relação à densidade de animais, tá? Então, de 12 e 16 animais sendo comparado aí, né? E que é importante analisar. Então, eu aumento a densidade, né? Criação de frangos com alta densidade de aves, né? Teoricamente, você tem mais animais e você aproveita melhor aí as suas estruturas. No entanto, você tem maiores problemas relacionados a questões de temperatura, manejo mais controlado. Então, vai depender das características de potencial de infraestrutura que vocês têm dentro do aviário que vocês estão trabalhando e, teoricamente, a produção de vocês é em aviário, né? de corte, né? Com estrutura de barracão fechado, né? O que você precisa analisar é o que você... como é que você faz para controlar a temperatura, como funciona esse tipo de instalação, a estrutura e quanto você precisa para poder gerar seus custos, né? Dentro desse contexto, é importante analisar, mas pensando sempre que... pensando no contexto de bem-estar animal, as tendências de mercado são que essas densidades elas não aumentem, né? Então, as tendências são que ao longo dos anos a gente se torne criadores de animais que tenham a maior possibilidade de andar, de possibilidade deles estarem em um ambiente onde eles consigam ter acesso a um ambiente externo, né? O que, teoricamente, para uma criação de frangos de corte, não é realidade hoje, tá? Então, mais, né? Pensando no contexto de bem-estar animal que vem sendo pregado ao longo dos anos, pode ser que evolua para essas características, né? E a gente vai falar sobre isso também nas aulas futuras, né? Pensando no contexto de investimento, então, seria investir em ambientes e bem-estar animal são pontos-chave para o sucesso do negócio, né? Então, é importante que a gente visualize e tente levar em consideração a manutenção das aves no ambiente próximo ao seu conforto térmico, para que altos índices de produtividade sejam alcançados. Então, ninguém consegue elevar ganho de peso de animais, ninguém consegue aumentar a produtividade sem que elas estejam nas condições ideais, né? E aí, pensando nesse contexto, as principais medidas de ambientes que podem ser tomadas em uma granja vírgula são, e aí, essa realmente é a atividade para hoje de vocês, né? Determinar as principais medidas de ambientes que podem ser tomadas em uma granja vírgula, né? E quais são as exigências para o nosso Estado, tá? Pensando nesse contexto aqui, no livro de vocês tem lá as exigências, tá? Teoricamente, eu quero que vocês visualizem mesmo, porque é isso que eu tenho de medida, que vocês consigam dar uma lida no livro de vocês e visualizar a importância, né? de levar em consideração essas medidas de ambientes, tá? E quais são as exigências para o nosso Estado. Então, eu trouxe aqui como sugestão para vocês, né? Um documento, né? Do INDEA, de fato, então, é importante analisar e levar em consideração, né? O que nós temos dentro do Estado relacionado às características é que tal, ó, a portaria conjunta CEDRAF-INDEA, né? Alterada pela portaria do INDEA, número 2, de 5 de janeiro de 2018, né? E aí, eles falam algumas características, ó, eles caracterizam o que é uma ave comercial, né? Ave destinada a abate, o que é uma ave de corte, né? Então, teoricamente, eles definem essas características, inclusive, trazem características, olha, manejo adotado, barreiras naturais, né? E falam um pouco sobre questões de distanciamento. Então, ó, das exigências a serem cumpridas pelo estabelecimento de aves comerciais visando a biosseguridade do sistema, respeitar as distâncias mínimas entre estabelecimentos avícolas, distância mínima entre estabelecimento de aves comerciais e outros tipos de estabelecimento, as grandes de linhas puras, bisavoseiros e avoseiros, 5 quilômetros, a matrizes, 3 quilômetros, estabelecimento de retitas, aves ornamentais ensino ou pesquisa, 3 quilômetros, tá? A incubatórios, 3 quilômetros, entre estabelecimentos de aves comerciais, entre aves de corte e aves corredeiras de ovos comerciais, 3 quilômetros, entre aves de corte de diferentes integradoras e independentes, 1 quilômetro, entre aves de corte da mesma integradora, 0,2 quilômetros, um sistema de produto tudo dentro, tudo fora, ou in ou out, né? Entre aves poredeiras de ovos comerciais, 1 quilômetro, né? Respeitar a seguinte distância de estabelecimento, entre o galpão e a cerca de isolamento do seu núcleo, 5 metros, então são características específicas, né? Relacionadas aos nossos estados que têm portarias específicas, que são importantes que nós, enquanto profissionais, pensamos. Então, por isso eu trouxe aqui, né? Se por acaso eu estiver equivocado com relação ao que tem de mais novo, tá? e vocês souberem de algo mais novo, fiquem à vontade aí para a correção. O que eu vi e encontrei foram essas portarias aqui, tá? E aí eu trouxe para vocês para ter uma noção mais específica, tá? se vocês quiserem anotar esse nome aqui, tirar um print aí para anotar para vocês darem uma olhada na hora de fazer a atividade, tá? Eu não quero que vocês façam um resumo da atividade, tá? Eu quero que de fato vocês utilizem dessa atividade para falar com relação às características de medidas, né? Distanciamento e tudo mais das estruturas relacionadas às medidas de ambientes que vocês vão falar aí, tá? na atividade. Então, teoricamente, essa é a importância da atividade em si, né? Então, eu quero que vocês façam determinar as principais medidas de ambientes que podem ser tomadas em uma grande avícola, né? E quais são as exigências para o nosso estado, tá? Vocês têm um tempinho aí da hora para dar uma olhada nessas características e tudo mais, né? Talvez, eu não sei se o Juliano está com acesso aí no computador. O Anderson já me orientou aqui, me falou que está com problema hoje, não está na fazenda e só está no celular, não está com o computador lá, né? Mas já pode, já tem esse tempinho aí para dar uma olhada na legislação, dando uma olhada no contexto do livro e tentando já aprimorar as atividades. Se vocês quiserem, vocês podem me entregar isso amanhã, beleza? Anderson, Juliano, e aí dentro desse contexto, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Se não, agradeço. Beleza, professor, beleza, boa noite. Eu vou dar uma olhada aqui, porque depois está no senhor no rádio. Positivo. Tranquilo, Juliano? fala, beleza, vou para a sala de inclusão lá, vou fazer. Ok. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, não sei se vocês acham melhor por aqui ou pelo WhatsApp, pode falar por aqui ou pelo WhatsApp, sem problema nenhum. tá, ok, só para confirmar esse negócio aí, mandar pelo e-mail. Positivo. Tudo que a gente fizer aqui, tudo pelo e-mail, tá? Tá, ok. E aí, E aí, E aí, tá? E aí, 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 E aí,